vai falar de autismo. Sabe por quê? Vou contar a história pra vocês. Eu tenho uma amiga chamada Carol, Carol Ramalho. Um beijo pra você, Carol. E a Carol é tia do Vini, que é uma criança de 9 anos que é autista. E a Carol me mandou uma mensagem no WhatsApp esses dias falando assim, Fer, eu preciso que você fale no seu programa sobre preconceito, pessoas que têm preconceito com crianças com autismo, porque eu passei por uma situação na minha família que eu não quero passar mais. Então, o que que eu fiz? Eu convidei o Calbi, que é pai do Vini, irmão da minha amiga, da Carol. Meus amigos de infância, inclusive, Calbi, um prazer te receber aqui no meu programa, meu amigo. Tá, de ferro, prazer é meu, é bom falar sobre esse assunto. Verdade, né? E convidei a Taena e a Stephanie, que são psicólogas especialistas em ABBA. Tudo bem, meninas? Tudo bem. O que que é ABBA, Taena? Só pro pessoal de casa entender e ficar por dentro. ABBA é a análise do comportamento aplicada na sigla em inglês. Na verdade, quando nós cursamos a psicologia, em um determinado momento do curso, nós fazemos a escolha de uma abordagem. E nós seguimos os pressupostos da análise do comportamento, que é pautada na filosofia do behaviorismo radical proposto por Skinner. Então, na verdade, ABBA é a aplicação da análise do comportamento, que visa, né, identificar no nosso repertório comportamental déficits e excessos e trabalhar com isso. E tá sendo muito usado pra trabalhar com crianças autistas. Atualmente, é o tratamento que é preconizado no DSM como o que mais tem evidências científicas e eficácia para o tratamento do autismo. Calbi, eu comecei a nossa entrevista contando da mensagem que eu recebi da Carol, sua irmã, falando de uma situação que vocês viveram. Eu queria que você comentasse, não precisa citar nomes, tá, meu amigo? Sim, sim. Só comentasse o que foi que vocês viveram, que foi muito forte pra vocês. É, na verdade, o meu filho mora com os avós maternos e eu pego ele uma vez na semana. E numa dessas visitas que eu fui fazer, eu me deparo com o vizinho questionando o comportamento do meu filho. E aí, a gente como pai, né, a gente não... eu até me segurei... E na verdade, a Carol até me falou que ele não só questionava, ele julgava e ele acusava... Ele julgava, ele queria que a gente fizesse alguma coisa com a criança, porque a criança gritava bastante. Eu cheguei a falar pra ele se ele queria que eu colocasse uma mordaça no meu filho, se eu queria que eu dê o passe no meu filho, porque são coisas que não tem como fazer, não tem como escapar, né? E ele foi de uma ignorância, assim, um preconceito enorme, assim, foi uma situação bem difícil que a gente passou, Fer. Como que foi pra você? A gente tá vendo imagens, a gente tava vendo imagens aí do Vini, uma graça, o Vini, ele é lindo demais. Obrigado. Ele é lindo e super conhecido nas redes sociais também, né? Ele é famosinho, gente, o Vini. Ele é. Vamos pôr mais fotos do Vini aí, pode repetir as fotos de novo aí pro pessoal ver, ó. Ele tá bem bebezinho, ele tá com nove anos hoje, gente. Esse é o Vini, filho do Calbi. Calbi, como é que foi quando vocês receberam o diagnóstico do Vini que ele tinha autismo? Ele tinha aproximadamente dois anos, era uma criança até então normal, aos nossos olhos, né? E eu fiquei extremamente sem chão. Eu, os meus preconceitos também, eu não acreditava, não, meu filho não é autista, meu filho não tem nada. E pior ainda foi a notícia quando ele estudou na APAI. Não, meu filho meu não estuda na APAI. Olha! Então, olha como que a gente tem preconceito até quando acontece com a gente, né? Com certeza. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi colocar na APAI, porque esse papo de inclusão eu acho um pouco complicado nas escolas particulares e na APAI, hoje no qual, onde ele está, ele é muito bem tratado com pessoas totalmente capacitadas. Foi a melhor coisa que a gente fez na vida. E sem contar o desenvolvimento da criança, né, Stephanie? A partir da hora que coloca num ambiente que é especializado em lidar com crianças com esse tipo de problema, né? Com certeza. A informação é sempre o melhor caminho que a gente encontra, independente do ambiente em que essa criança esteja inserida. Hoje em dia se fala muito sobre inclusão social, inclusive está na lei que nenhuma escola pode recusar uma criança, né? A não ser que não tenha vagas, mas a gente vê que muitas vezes o preconceito, né, Calbi? Sim. A gente encontra também nessa história de tem vaga, depois ela não tem mais vaga quando descobre que tem um diagnóstico de autismo. Então, um ambiente especializado e que quer essa criança é muito importante até para a família. Com certeza. Né? Mas também é importante para a criança se sentir acolhida, ter um tratamento especializado. Taiana, existe graus de autismo? Sim, por isso que é transtorno do espectro do autismo, né? Porque a palavra espectro, ela preconiza essas graduações, ela identifica e sinaliza. Hoje nós temos, né, o autismo leve, o moderado e o severo. Conforme esse grau vai avançando, maiores são as limitações que essa criança, porque ainda bem, mais precocemente tem sido feito o diagnóstico, né? Graças a Deus. Então, quanto mais severo, mais são as limitações que essa criança vai apresentar. No caso, o Vini, Calbi, ele é... você sabe me falar qual o grau de autismo? O Vini, ele é um grau moderado, porque além do autismo, a gente tem o... ele é muito hiperativo. Ah, ele tem a comorbidade junto da hiperatividade. Demais, então, o que afeta a concentração, pra que ele possa aprender. Entendi. Inclusive, eu vi uns vídeos que sua mãe postou, tia Fátima, um beijo pra você, dele tocando piano, coisa mais linda, gente. Tocando piano, não, música é a vida dele. É. Música e água. Coisa mais linda. Música e água. Agora, Stephanie, como é que é a relação com a criança autista, com os pais, no quesito de... como que eu poderia dizer? Afeto. Afeto. Muitas pessoas fazem essa pergunta, e acho que o Calbi pode dizer bastante sobre isso, né? Nada tem a ver com a falta de afeto. São faltas de habilidade, né? Entendi. Não é falta de amor que a criança tem com os pais, e nem ao contrário. É falta de habilidade, de expressar o que se sente. Olha, e como é que é o... como é que era o Vini, e como é que... se ele teve alguma mudança, Calbi, depois que, né, entrou na Pai, eu queria que você relatasse aqui pra gente. Não, o Vini, ele tá super amoroso conosco agora. Mas no começo ele não era. Não, ele mal olhava nos seus olhos. Juro. É, hoje ele vem, ele te... E isso, acho que pra nós, pais, deve ser... deve ser muito angustiante, não? É frustrante. É frustrante. É, o... Falou a palavra certa. É, o sonho da minha vida é que ele me... eu te amo, pai. Esse é o sonho da minha vida, entendeu? E isso já aconteceu? Nunca. Mas a gente batalha pra que isso ocorra. E vai acontecer, né, gente? Se Deus quiser. É totalmente possível. É totalmente possível. Eu tava aqui ouvindo o Calbi falar e eu já pensando aqui, como eu trabalharia com o Vini? Água e música. Se é disso que ele gosta, é isso que nós vamos fazer pra ele responder de forma mais adequada. Então, a gente parte sempre daquilo que a criança tem pra oferecer. Se é música e se é água, a gente começa a estabelecer uma relação entre essas duas coisas, pra que ele me dê uma resposta bacana, pra ele ter acesso àquilo que ele quer, que é o que a análise do comportamento utiliza como princípio mesmo. E acho muito importante falar, Fer, busquem profissionais qualificados e capacitados. Hoje é uma disseminação do tal do método ABBA. Pessoal, quando alguém falar método ABBA, já desconfie. ABBA não é um método, é uma ciência. Que ela precisa ter uma aplicação muito rigorosa e sistematizada pra ter um efeito. Então, é isso que a gente tem buscado na nossa prática. Levar informação, conhecimento e sempre trazer os pais pra essa prática. Porque eles são fundamentais pra conseguir o desenvolvimento que eles tanto desejam pros próprios filhos. Agora, Calbi, hoje o Vini, então, demonstra mais carinho, mais afeto. Sim, com certeza. Muito mais do que antes, muito mais. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar com a Nana, Michelin, sobre julgamentos. Eu até queria que você relatasse, você sofreu mais algum tipo de preconceito, fora esse horroroso que você sofreu? Sim, no prédio onde eu morava. Também? Também. Então, as pessoas julgam antes de saber qual que é o problema, no mercado também? Filos pro mercado. Por que você está nessa fila? Entendi. Porque ele não aparenta. Ele não aparenta, é verdade. Então, vamos procurar, né, saber antes. Mais amor, gente. É o que a gente escreveu ali, ó. Autismo, menos preconceito e mais amor. Eu queria agradecer vocês imensamente. Queria que você, Calbi, deixasse uma palavra pros pais que estão na situação de aceitação. Que você já passou por isso, graças a Deus, né? É, hoje eu já não tenho mais por que aconteceu comigo. Hoje eu me sinto privilegiado porque Deus colocou uma pessoa especial na minha vida. Então, vocês pais que estão passando por isso agora, sei que é difícil, mas é vida que segue e a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente. Eu creio muito nisso também. Meninas, obrigada a Taena, obrigada a Stephanie. Obrigada pelo convite. Calbizinho! Obrigada, querido. Prazer em revê-la, Ferro. Tchau, tchau. Beijo pra toda a família do Calbi que eu amo, de paixão. Tia Fátima, Carol. Beijo pra vocês.